Vai fazer uma mudança? Pergunte ao cérebro. Página 187, doutor Pradip, o cérebro consumista, fundador da Neurofocus. A dica hoje é sobre Google AdWords, uma dica de neuromarketing para Google AdWords. Muito simples. O que aconteceu hoje? Um cliente me ligou e falou Elvam, aquela campanha que a gente começou semana passada no Google AdWords, no dia que você startou a campanha, teve uma ligação para cá. Era uma venda de 4 mil reais, era um orçamento de 4 mil. Só que eu senti que quando eu falei que o camarada tinha que fazer um depósito antes para eu poder entregar o material, não ia rolar. Ele sentia uma espécie de desconfiança. Normal. É sobre isso a dica de hoje. Tá bom? Vamos lá. O cérebro tem que ter confiança para comprar, para fazer uma mudança. Mudar de marca, mudar de direção, tá? Mudar, comprar um produto de uma cor diferente, de um tamanho diferente, de um sabor. Trocar de restaurante. Nossa, eu estou acostumado com esse feijão, com esse arroz, com esse bife. Mudar para o outro exige mudança de tempero. Então ele pergunta ao cérebroante. E a primeira pergunta que ele faz é, é seguro isso? Isso vai me fazer bem? Vai me fazer benefício? No inglês, tem uma expressão que é, what you need for me? O que que tem aqui para mim? Vai ser bom? Vem. Vai ser não sei o quê? Olha só, vai ser não sei o quê. Tem uma clara distinção entre o bom e o resto. Se for bom, vem. Se me passar segurança, vem. Se não, deixa. Vamos para a dica, então. A campanha do AdWords, se você faz uma campanha de Google AdWords de palavra-chave, você está entrando agora para o AdWords. Comece campanhas um teste. Muito baratinho. Bota R$5,00 por dia, R$10,00. Está bom. Está ótimo. Para no R$5,00, para no R$10,00. Testa isso uma, duas, três semanas. Vê qual o anúncio que teve maior CTR e aí depois você continua com aquele anúncio. Tira o resto e continua só com esse. Está bom? Simultaneamente, o ideal seria antes, mas simultaneamente você faz o seguinte. Usa uma campanha de branding lá no Facebook, que é muito mais barato. O que é branding? Branding, resumidamente, é você infiltrar, sedimentar, propagar uma marca dentro da mente do consumidor. Dentro do chamado cérebro consumista. É isso. Essa é a dica de hoje. Vai fazer campanha de Google AdWords? Ok. Só que não se desespera se houver esse tipo de percalço. A desconfiança do consumidor. Ele vai desconfiar. É normal. Tá? Pense em você. Se ponha no... Vira a moeda. Cara, cheguei na rua agora, vi aquela loja de sapato ali. Mas, tipo, nunca vi, não conheço, nunca ouvi falar, nunca vi nenhum comentário, nunca vi nenhum vídeo no YouTube sobre ela. Será que é boa? A primeira pergunta que o cérebro faz é, será que é bom? Tá joia? Então é isso. O indicado é, tenta montar uma campanha de branding junto com essa tua campanha de Google AdWords, tá? Você vai ter um resultado a médio prazo muito superior a se somente fizer a campanha de AdWords, tá? Empurrar uma marca no consumidor que ele não conhece ainda, empurrar essa marca vendendo já de cara. Opa, eu sou fulano de tal e vendo X. Dá resultado? Dá. Mas dá um resultado muito menor do que aquele que você pode chegar. Tá bom? É isso. Se você quiser comprar um livro, tá? Custa na faixa de, sei lá, 60 reais, eu acho, mais ou menos. Não é um livro caro. É um livro que fala fundamentalmente sobre neuromarketing, sobre como e por que o consumidor compra, tá? Muito fácil. Cérebro consumista, bota no Google aí, tá joia? E aproveitando o ensejo, enfia o dedo nesse botão que tem que baixar o like, sabe? A mãozinha. Dá um curtir aí. Manda esse link pra algum colega de trabalho teu, pra algum sócio, pra alguém que você ache que esse vídeo vai fazer diferença na vida dele, na vida de venda da empresa dele. Tá bom? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri